Esperei tanto tempo Sem saber quanto tempo iria ter E eu estou nesse vai e vem Sem saber o que fazer Ainda é noite Me sinto triste O passado é a lembrança Que insiste em me atormentar E agora Não há nada Que mude o meu caminho Eu tenho opinião formada Eu já senti a dor do espinho Esperei tanto tempo Sem saber quanto tempo iria ter E eu estou nesse vai e vem Sem saber o que fazer Ainda é noite Me sinto triste O passado é a lembrança Que insiste em me atormentar E agora Não há nada Que mude o meu caminho Eu tenho opinião formada Eu já senti a dor do espinho E agora Não há nada Que mude o meu caminho Que mude o meu caminho Eu tenho opinião formada Eu já senti a dor do espinho Pois tudo o que foi feito Será o efeito da causa de tudo Eu já senti a dor do espinho A CIDADE NO BRASIL